A Itaipur Binacional investe em projetos hídricos que beneficiam tanto a geração de energia quanto a aquicultura. Veja na reportagem de Felipe Barcelos. Para onde se olha, existe água, muita água, seja ela represada ou correndo por canais e rios, que ajudam a abastecer Foz do Iguaçu e outros 68 municípios da região do Paraná e Mato Grosso do Sul. Por isso, a Itaipur Binacional trabalha com ações que contribuem para a oferta de água em quantidade e qualidade suficiente, não apenas para a produção hidrelétrica, mas também para disponibilizar esse recurso natural no reservatório e em seus afluentes, para outros usos múltiplos, como abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, lazer, pesca e navegação. E cuidar dos peixes, inclusive, é uma prioridade. Um dos aspectos ambientais mais importantes, mais relevantes no contexto de barragens, em qualquer lugar do mundo, é justamente os peixes. Existe uma interrupção do fluxo migratório quando se constrói uma barragem. E o Canal da Piracema, aqui onde nós estamos, é uma dessas ações que a Itaipur empreendeu para reestabelecer a conexão entre essas populações de peixes, com vistas a conservar as populações nativas. Então, evitar que essas populações fiquem isoladas e geneticamente pobres, de forma que elas possam se manter e continuar sustentando a pesca na bacia. Uma outra linha de trabalho desenvolvida pelos técnicos da Itaipu busca fornecer alternativas tecnológicas para os pescadores profissionais e aquicultores da região, para que possam produzir com menos impacto ambiental. A produção de peixes no sistema de tanque-rede é um dos objetos de pesquisa. Principalmente fornecer uma alternativa de renda para o pescador, tendo em vista que a pesca artesanal tem uma característica nos rios aqui tropicais de ser uma pesca de baixo rendimento, é uma característica natural. E além de fornecer essa alternativa, também diminuir um pouco a pressão sobre os estoques pesqueiros nativos. Outro sistema que tem sido objeto de pesquisa dentro da Itaipu é o de bioflocos. Na prática, ele se caracteriza pela alta eficiência hídrica e possibilidade de operar sem nenhuma descarga de efluente no corpo hídrico receptor durante o ciclo de produção. Este sistema pode ser até 40 vezes mais eficiente no uso da água em comparação ao modelo difundido no oeste do Paraná de viveiros escavados. Uma das vantagens deste sistema é a quantidade de bactérias nitrificantes e de micro-organismos do tanque que contribuem para a qualidade da água e servem como fonte adicional de alimentos. Outra coisa que ele pode ajudar também é que quando eu trouxe os peixes de outra cidade para cá, você pode ter uma mortalidade muito grande, principalmente com a espécie que eu estou mexendo agora, que é a curimba. E aí a gente percebeu, a gente trouxe essas espécies de lá, colocou num tanque com água limpa, que não era o sistema de bioflocos, e a mortalidade estava muito alta. Aí a gente falou, não, vamos passar para o sistema de BFT como um experimento mesmo, para ver se ela vai se adaptar bem. Foi colocar para o sistema de bioflocos, estabilizou. Para a engenheira de pesca que trabalha na unidade de pesquisa, o sistema de bioflocos é eficiente e em cidades quentes dispensa inclusive o uso de estufas que mantenham a temperatura do ambiente mais alta. Mas o trabalho exige alguns cuidados específicos. Uma das coisas que influencia muito é a temperatura e o oxigênio. Então a aeração do tanque tem que estar 24 horas por dia, senão desliga, para o sólido não sedimentar no chão. E como a gente pode ver nos cones, a gente faz análise, você espera uns 25 minutos mais ou menos para você ver quanto que está o sólido. Não é difícil de fazer, ou você suspende a ração, ou você faz uma renovação pequena do tanque só para ele estabilizar de novo. Mas...